Quem não conhece Severina, chique-chique, que botou uma agudite para a vida melhor Pedro Caroso, filho de Zé Magranela, passa o dia na esquina fazendo assento pra ela Ele tá de outro na boutique dela, ele tá de outro na boutique dela Ele tá de outro na boutique dela, ele tá de outro na boutique dela A Severina não dá confiança, Pedro, eu acho que ela tem medo de perder o que ela achou Pedro Caroso, filho de Zé Magranela, não dá nem resiste, finge que se apaixonou Por quê? É de outro na boutique dela, ele tá de outro na boutique dela É de outro na boutique dela, ele tá de outro na boutique dela Antigamente Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém quis se namorar Mas hoje em dia só porque tem uma boutique, pensando em lhe dar pra mim Ele quer lhe namorar É de outro na boutique dela 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 Atigua Alman Alman Que montou Nabutique para a vida melhorar Pedro Caroso, filho de Zeba Gabela Faz do dia na esquina fazendo a gelo pra ela É Nabutique dela 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 É Nabutique dela, é velhina A vontade de eu pegar o direito dela A vontade de eu pegar o direito dela